A petição, que é realizada online, já conseguiu mais de 700 mil assinaturas, incluindo brasileiros. O felino de 13 anos, chamado de Cecil, foi morto pelo dentista e caçador americano Walter Palmer. A ideia da movimentação é chegar a 800 mil assinaturas e entregar o documento ao presidente do país africano, Robert Mugabe. A juba preta era um destaque entre os outros felinos e lembrava a raça Abyssinian da Etiópia, embora o laboratório de Oxford garanta que Cecil era um leão comum. Cecil usava coleira com o GPS instalado como parte de um programa de pesquisa para coletar dados sobre seu estilo de vida e longevidade. Apesar da comoção internacional, os ambientalistas reconhecem que os zimbabuanos, incluindo muitos operadores do safari, não conheciam Cecil. De acordo com eles, antes de sua morte, a fama do leão não ultrapassava o seleto círculo de pessoas que podiam viajar até Ruange. Apesar da comoção internacional, os eventos são feitos de pessoas que podiam viajar até Ruange. Apesar da comoção internacional, os eventos são feitos de pessoas que podiam viajar até Ruange. Apesar da comoção internacional, os eventos são feitos de pessoas que podiam viajar até Ruange.